E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. LG. Que demais! Dessa vez mais uma dica para sua TV LG, é sobre ordenar seus app mais usados no momento para ficar no começo da tela, beleza? Vamos lá? Eu não sei. Beleza, vamos acionar o menu. Ok. Ela está nessa ordem aqui, os app. Faz tempo. Ok, eu quero colocar mais usados. Vamos no automático aqui, né? Os mais usados. Não me diga! Seleciono o lápis. Ok. Edição inteligente. Ok, vamos para a edição inteligente. Mais usados. Aplicar. É isso aí pessoal, ele fez a alteração para os app mais usados ficar no começo da tela. Apesar que tem bastante aqui, né? Vamos lá, ó. Tem bastante. Ele fez uma modificação, jogou esse Netmovie mais para a direita, né? Que não é muito acessado. E trouxe aqui para perto o Facebook e o Disney Plus, né? O mais acessado aqui na minha casa é o YouTube e o Netflix. E merda, hein? Beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Tchau briga! Tchau briga!